O Vinicius Dami e o Charles Cidio Estaremos lá em Salvador, dia 18 O DGT, eu sei O DGT, cadê o Terradão? Vixe Agora me deu uma ideia Amanhã eu vou arrumar essa casa tudo E deixar o instituto todo pronto assim Só porque eu acho que vocês me empurreceram agora Olha lá, cara É, tem que saber disso aqui, né É, tem Pra ver Então, você pode me afinar e eu vou matar o seu elenco. Quando você quiser fazer isso? Sim! A arte... Esa é que você pode fazer isso? Você é diferente? Como é que você pode fazer isso? Eu sim, faz parte de sua ilha dar a sua estrutura. Vamos lá! Eu não quero fazer isso. E aí E aí E aí E aí CB4, HG5, GF4. G4, GH4. GF4. Agora vem. Lá. 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 Tocanado. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal